Começando mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para quem não me conhece eu sou o PG Vamos embora hoje mostrar para vocês como é que faz a montagem tão aclamada e que resolve muito quando você está com uma pescaria bem manhosa, difícil de pegar peixe, que é a montagem 2 bait 2 bait, duas iscas, só que eu vou fazer ela de uma forma um pouquinho mais envenenada Bora aqui para a bancada, vou mostrar para vocês o material que a gente vai precisar e vou fazer a montagem para vocês ficarem que lindo aí e pegar bastante peixe, bora lá Então pessoal, o material que vocês vão utilizar para fazer essa montagem Primeiramente, o shed, você pode usar o camarãozinho de oi 2 polegadas Você pode usar o shed paddle, tail, esse shed com pezinho Você pode usar também o shed com rabinho de cobra, o jerk Esses ambos aqui são tudo de oi Pode usar também camarão de oi ou pode usar camarão tradicional com anzol vizinho VMC Então o shed vai em uma ponta, eu vou mostrar para vocês Na outra você vai usar jumping rigs, pode ser a cor que te favorece melhor Vai precisar também de suporte hook, linha fluor carbon, tesoura, alicate, anzol chinu ou anzol VMC ou anzol offset No caso aqui eu estou com um anzol lastreado, mas pode usar também o anzol normal para fazer essa montagenzinha anti-enrosco aqui no seu shedzinho Esse aqui está sem lastro, mas você pode também usar o lastreado caso seja necessário Além disso, você ainda vai usar um girador duplo, um girador triplo, uma miçanga e dois esnepes Vamos embora para a montagem pessoal, sem delongas, vamos embora para a montagem Você primeiro vai fazer uma pernada com a sua linha de fluor carbon Mais ou menos meio metro, a distância é você que vai escolher Dependendo onde você vai pescar e tudo mais Eu não vou fazer tão comprido aqui, senão não vai dar para ver direitinho no vídeo Então eu vou cortar um pedaço aqui, mais ou menos meio metro Aproximadamente meio metro E na ponta dele eu vou colocar um girador duplo Um girador duplo O nó pessoal, tem um monte de nó aqui no canal Você escolhe o nozinho que mais favoreça você Pode ser nó único, nó enforcado Você tem diversos nós, eu vou fazer esse nozinho aqui Que eu tenho mais prática Vai cortar a pontinha aqui Esse girador é o girador que você vai usar na tua linha Então a tua linha da tua vara vem aqui e você coloca aqui Deixa ele aqui quietinho por enquanto E vamos partir para o restante da montagem No final desse giradorzinho aqui No final desse giradorzinho aqui você vai colocar o girador triplo Um girador triplo Vamos diminuir um pouquinho o tamanho Não há necessidade de ser uma pernada tão grande Falei meio metro, mas você pode colocar aí uns 30 centímetros Que dá e sobra, tá pessoal? Vocês vão entender legal para que serve isso aí, tá? Então vocês vão montar aqui, ó O nó novamente, você faz o nozinho aqui Você tem mais condição de fazer, mais qualidade, tá? Estou fazendo esse nó porque é o nó que eu tenho mais prática, né? Acabo usando mais, né? Então você tem lá, na ponta Um girador duplo Uma pernadinha E um girador triplo Daqui desse girador triplo Você vai sair com duas pernadas Uma com o teu camarão Ou o teu shed E a outra com o seu jumping jigui Então vamos cortar mais dois pedacinhos de linha aqui Lembrando que o pedaço de linha Onde vai estar o seu jumping jigui Que vai ser o seu balaústre da tua pescaria É ele que você vai fixar os movimentos Fica na pernada inteira, tá? Então você tem aqui, ó O girador triplo Na pernada, assim, paralela Você coloca aqui Nesse aqui Você coloca o teu jumping jigui E nesse aqui você vai amarrar o teu shed, tá? É bem simples Não tem segredo nenhum Vou fazer novamente um nozinho aqui Corta sempre o excesso da linha É importante você ter uma boa tesoura Lembrando, viu pessoal Que todo esse material Que eu tô colocando aqui Todo ele você encontra aqui No www.espaçopesca.com.br Eu vou deixar inclusive Aí na descrição do vídeo Então eu fiz um nozinho aqui Né? No paralelo Conforme eu falei pra vocês Aqui eu vou colocar o meu jumping jigui Primeiramente O que eu vou colocar aqui nessa linha? Eu vou colocar aqui, ó Esqueci de falar pra vocês Uma Vamos supor Vamos dizer assim Um aparador, tá? Isso aqui é uma miçanga Ele vai servir exatamente Única e exclusivamente Pra você não ter problema de romper O teu nó, tá? Porque o teu jumping jigui O tradicional É o jumping jigui que vem assim, tá? O teu sapinho ele vem assim, ó Ele tem um pitãozinho aqui embaixo Tá vendo? Que ele é reto Eu peguei o mesmo jumping jigui E fiz um pitãozinho entortado Tá vendo? Perfeito? Por que que eu fiz isso? Vamos só mostrar aqui Detalhar Se você usa o jumping jigui Ele tradicional E aqui na ponta Você vai ter o seu suporte hook O que que acontece? Se você amarrar o suporte hook Direto nele aqui Vou fazer isso pra vocês terem uma ideia O que que acontece? Vamos passar aqui Vamos passar por dentro Tá? Por isso que eu peguei até dois Pra ilustrar bem pra vocês E amarrei, né? Você percebe que ele sempre fica, né? E quando eu passo o meu jumping jigui aqui, ó Digamos que eu amarro o meu jumping jigui Ou até amarro o snap aqui na ponta E coloco o jumping jigui Quando o peixe pega essa isca aqui Ele morde Aí ele fisga, né? O peixe fisgou aqui, ó Se ele balança Esse próprio jumping jigui Força a boca do peixe pra soltar Então o ideal é deixar esse jumping jigui solto Não amarrado assim Então o que que a gente faz? A gente amarra isso aqui No snap Eu vou montar de uma forma E depois eu vou corrigir ela, tá? Então a gente amarra o jumping jigui aqui Deixa o jumping jigui solto A gente deixa o jumping jigui solto na linha E eu vou explicar por que que ele tem que ser tortinho assim, tá? Então eu deixo o jumping jigui solto na linha E aí eu venho aqui Coloco o meu snap E o snap eu vou colocar aqui Por exemplo O meu suporte hook O que que acontece? Quando você tem o suporte hook Eu vou abarrar aqui só pra vocês terem uma ideia Quando ele tá torto daquele jeito Acho que eu vou fazer assim É mais fácil pra vocês visualizarem Quando ele tá torto assim desse jeito O suporte hook fica na posição totalmente grudada Ao corpo do seu jumping jigui Perfeito? Tá vendo aqui? E o que que acontece? Se esse jumping jigui é solto na linha Quando o peixe bateu aqui Espetou, ficou preso no teu jumping jigui Só que quando ele se sacode Esse jumping jigui não força mais a boca dele Por quê? Porque ele tá solto na linha Ele corre totalmente aqui na tua linha Então ele vai ficar correndo sozinho Então o peixe tá lá fisgado No teu suporte hook O peixe tá aqui fisgado Tá brigando e o jumping jig tá lá Trabalhando sozinho Entendeu? Então ele não força a boca do teu peixe Então como que você faz isso? Só que como ele fica solto Você concorda comigo, gente? Olha, vamos lá Se ele tá solto aqui na tua linha Você concorda que quando você trabalha ele Ele tá solto, né? Ele tem a tendência de ficar batendo aqui Batendo aqui Imagina que você tem aqui o seu suporte hook Ou o seu snap Aqui tem um nozinho E daí quando ele bate, bate, bate Pode ir esganiçando esse seu nó Por isso que você coloca aqui o seu Como se fosse um aparador Você pode usar uma miçanga Você pode usar um stopper Fica à vontade Eu tô usando essa miçanga Inclusive até bem grande Pra facilitar a visualização de vocês Então eu vou passar Coloco o meu bonitão aqui E coloco uma miçanga O ideal é uma miçanga um pouquinho menor Eu vou colocar essa só pra facilitar no vídeo Tô exagerando, né? Tô usando um girador maior Um girador triple maior Tô usando uma miçanga maior Mas é para facilitar um snap maior A visualização de vocês no vídeo Só pra isso Aí coloco aqui O meu snap Ou se você quiser Você pode amarrar direto também Sem problema nenhum Eu prefiro colocar um snapzinho aqui Porque a linha começa a forçar aqui E pode cortar o teu suporte hook Ou até propriamente a linha Então eu vou colocar aqui um snapzinho Lembrando novamente Que esse material tá super dimensionado Pra facilitar a visualização de vocês no vídeo Pra vocês identificarem cada um dos elementos Com maior facilidade, tá? Então eu fiz aqui Coloquei E aí aqui, ó Eu coloco o meu suporte hook Tá? Então ela vai ficar assim Tá vendo? Tá vendo? Tá? Tá exagerado Proposital Só que aí, ó Não tem problema Ele vai fazer como se fosse um aparador ali, tá? Pra não bater E o seu jump jig trabalha normal Lembrando Se você diminuir o tamanho disso Diminuir o tamanho disso Esse suporte hook vai ficar Bem mais certinho aqui, tá? Isso aí é só pra facilitar a visualização Uma das pernadas tá pronta Então você só recapitulando lá, pessoal Girador Girador Uma linha Que pode ser em torno dos 30 centímetros Girador triplo E paralelo, tá? Na mesma Né? O girador é triplo Na mesma Assim, ó Na continuação aqui Você vai colocar o teu jumping jig No sistema Tirolesa Com ele totalmente solto E Entortado aqui, tá, pessoal? É importante que fique entortado Porque senão O teu jumping jig trabalha assim E aí O teu O teu suporte hook Não fica muito colado nele Quando o peixe pega Pode ser que não pegue O teu suporte hook, tá? Sistema tirolesa Pra evitar Do peixe sacar Devido ao Próprio atrito Do jumping jig Na boca do peixe E Com ele entortado Pra que esse suporte hook Fique mais próximo O possível Da Do corpo Do teu jumping jig Agora aqui Nessa pontinha que sobrou Do teu triplo Você vai cortar Mais um pedacinho de linha Mais um pedacinho de linha Ligeiramente Sempre Menor Do que essa Não faz igual, né? Tá vendo? Se fizer igual Pode ser que eles comecem A se embaralhar aqui Então faz um pouquinho menor Até porque O teu jumping jig Que tem que vir batendo no chão E o teu shad Ou teu camarão Vem solto na água Pra trabalhar legal Perfeito? Então vou cortar Um pouquinho menor Vou fazer a amarração Aqui Vou fazer o nozinho Na pontinha do girador triplo Que sobrou Tá? Nó Novamente Você usa o nó Que você tem mais facilidade De fazer Tem um monte de nó Aqui no canal Só você voltar aí os vídeos Você vai ver Que tem um monte de nó Que você pode aprender Se você tiver dificuldade Se você já sabe Qual é o que você vai usar Não tem segredo Pode usar tranquilamente Vou cortar aqui o excesso E agora Eu vou colocar aqui Mais um snap Por que mais um snap? Porque aqui sim O snap tem mais Função ainda Porque se eu quiser Eu posso ir trocando O meu shad Uma hora eu estou com Camarão de oi Dois polegadas Uma hora eu estou com Camarão tradicional Uma hora eu estou Com camarão de oi Do três polegadas Uma hora eu estou com shad E assim por diante Você vai trocando Até você achar O que o peixe está comendo melhor Então novamente Aqui girador duplo Vem da tua vara Você coloca o teu snap aqui Engatou o sistema Vem uma pernada Girador triplo Por um lado Onde você tem aqui O Tzinho Vai para o seu shad Ou para o seu camarão E o outro O teu jampengig No sistema tirolesa Com o pitãozinho Entortado E aqui Nesse aqui Você pode colocar Um camarãozinho Joey Duas polegadas Com um anzol chinuzinho Nesse caso aqui É um chinuzinho 7 Número 7 Esse aqui É muito legal Porque ele tem Um tamanho pequeno Além de ter Um tamanho pequeno Ele vem solto Livre Na água Pega Costuma pegar Demais O Tio Tio Bait Com um camarãozinho Duas polegadas Ele vai aqui Você encaixa ele aqui No snap Ele vai aqui Ou você pode colocar Um shed paddle Ou você pode colocar Um camarão Joey Com ou sem laço Na barriga Se você quiser Que ele venha Totalmente solto E eu indico Realmente Que esse shed Aqui venha Totalmente solto Você trabalhar Com peso Só nessa ponta Nessa ponta Você trabalha com peso Nessa ponta Você trabalha Solto Aqui ele está Com um laço Na barriga É só tirar Só puxar aqui O laço sai Acabou Ou você pode trabalhar Com camarão Tradicional Aquele que você Trabalha no fundo Sem laço Sem gig head Só com um anzolzinho VMC Tá bom? Só com um anzolzinho VMC Ou você pode até De repente trabalhar Se você quiser Supondo Que a gente está pescando Num lugar com muita pele Com muito enrosco O que você faz? Você não coloca O suporte hook Você não coloca O suporte hook No seu jump jig Usa ele só Para trabalhar mesmo E aí aqui Você coloca O seu anzol Só que você coloca Num sistema Anti-enrosco Você puxa ele aqui Esconde o seu anzol Aqui Esconde o seu anzol Aqui Quando ele passar Pelas estruturas Não vai ter problema Vai andar pelas estruturas Na mão E quando o peixe Morder Ele vai pegar O teu O teu shed Tá bom? Você pode fazer Um sistema anti-enrosco Tranquilamente É bem 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 bacana Aí você engata O teu material Aqui Engata no teu esneto Engata ele aqui Para vocês verem E aí você tem E aí você tem Um sistema To bait Totalmente Funcional E de uma forma Bem 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 bacana Aí para você Estar usando Tá pessoal Fica muito bacana Fica muito fácil De você De você estar Trabalhando Fácil de você montar Você pode levar ele Pronto para a tua pescaria E aí como que ele funciona Tá pessoal Vamos lá Aqui é a toalhinha Da vara Você trabalha Olha só Você trabalha O jampenjig Então você vai trabalhar O jampenjig E aí você tem A correnteza E tem o rio E esse Esse aqui Ele vem solto Vem aqui em cima Então você trabalha O jampenjig E esse aqui Vem solto em cima Nadando Tá Essa é a função Você está lá no bar Ou No costeiro E tudo mais Você vem trabalhando O jampenjig Embaixo E esse aqui Vem solto Nadando A opção Do peixe Aumenta São duas opções Ele pode estar pegando O jampenjig Ou ele pode estar pegando Também o teu xéreo O teu camarão Isso aumenta o leque Facilita demais a pescaria Ele tem um jampenjig Que é um tipo de isca Se ele se interessar Já aconteceu De você pegar Dois peixes Você pega no jampenjig De repente o outro peixe Se interessa Acaba pegando No teu camarão E aí funciona Pra caramba Você pode estar pegando Dois peixes É muito possível Que isso aconteça Agora Se ele pode se interessar Por uma isca Ou pode se interessar Pela outra Aumenta a tua produtividade Você pega um dia Que está muito ruim Ou até mesmo Um dia que está muito bom Você vai pegar mais peixe ainda O sistema to bench É um sistema Muito 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 bacana É muito funcional É fácil de montar Não tem segredo Girador Pernada Generador triplo Um vai pro seu chet Ou seu camarão E o outro Vai pro seu jampenjig E eu aconselho Usar aí O jampenjig No sistema tirolesa Que facilita pra você Sacar da boca do peixe Sem ter problema De ele sacudir E forçar a boca E soltar E usa aí Uma Missanguinha Ou um stopper Pra parar E aí você coloca O suporte de hook Ele fica inclinado De uma forma correta Fica melhor de trabalhar É bem bacana Pessoal O sistema to bench Tá mostrado Depois eu vou mostrar Na prática Pegando peixe Aí com um stopper Ou no caso aqui A miçanga Do tamanho correto Tudo dimensionado Do tamanho corretinho Não que fique fácil Pra vocês verem no vídeo E aí Nós vamos pegar peixe Pra caramba Vamos mostrar Que esse sistema aqui Funciona E funciona Muitíssimo bem Tá bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de dar Aquele like Pra gente Que é muito importante Um abração Pra vocês Pessoal Até o próximo vídeo Valeu